E vamos lá para o Rio de Janeiro, cansado do estilo figurista e inspirado pelas cores e movimentos que observa nas ruas de Copacabana, o artista americano John Nicholson pintou dez quadros que exploram conceitos do abstratismo lírico. Nós vamos conferir o trabalho, dá só uma olhada. Na tela pintada com tinta acrílica, as cores vibram. Do amarelo ao roxo e o branco. São os tons que expressam o cotidiano do artista John Nicholson, que tem em Copacabana, bairro onde vive, as inspirações para as telas. Morando em Copacabana tinha que ter alguma coisa referente a essa luz, então está tudo aqui. O trabalho de Nicholson tem muitas fases, às vezes voltadas para arte figurativa e outras para abstrata. Os dez quadros se valem do abstracionismo lírico, corrente artística que se inspira em formas intuitivas e inconscientes para criar as obras. Muito movimento, muitas tensões entre os padrões e as formas recto-lineares e as formas do gesto e as manchas. O entusiasmo colocou melhor ainda o liricismo. Quando você é entusiasta, você fica brincando, não é? Então isso é muita brincadeira. John Nicholson nasceu nos Estados Unidos e mora no Brasil desde o fim da década de 1970. Foi professor do curso de artes visuais do Parque Lage e foi um dos mestres da chamada geração 80. São mais de 50 exposições ao longo da carreira. Quando a gente montou essa exposição, porque a gente não consegue ver os quadros no conjunto, então não é até que é impossível. Só veja isso quando monta a exposição. Dessa vez eu tinha uma experiência da montagem, em qual a gente chegou a ver a unidade, a continuidade dos quadros e a gente foi envelopado por isso. A mostra fica em cartaz até o fim de julho na Galeria Patrícia Costa, em Copacabana, zona sul do Rio. A entrada é gratuita.